Tudo bem, pessoal? Ederson Rocha aqui para mostrar para vocês hoje uma casa lindíssima no condomínio Cia Coast, aqui na praia de Shangri-La. Vem comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal para receber sempre primeiro na mão os vídeos dos imóveis mais incríveis aqui do litoral e da Serra Gaúcha.